Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem e crochetando bastante, como eu crochetei aqui essa semana. Graças a Deus, Deus abençoou, e essa semana foi bem lucrativa. Então, vou mostrar aqui para vocês, é a minha produção da semana, de domingo a domingo, dessa semana. Hoje aqui é segunda-feira, gente, porque eu não pude estar gravando ontem, no domingo. Eu queria muito gravar ontem, no domingo, porque foi ontem que eu encerrei, né, finalizei minhas peças, mas, infelizmente, não foi possível gravar ontem, no domingo, porque, você já sabe, fim de semana como é. E ontem tem um som muito alto, ligado aqui pertinho de casa, então foi impossível de eu gravar. Aí hoje aqui já é segunda-feira de manhãzinha, estou aqui gravando para vocês não perder de ver a minha produção da semana. Gente, eu produzi essa semana bastante, vocês vão ver aí, no final do vídeo eu vou falar o valor total, quanto foi que eu produzi, vocês vão ver que é bastante coisa mesmo, para uma semana. Aqui, essas peças eu produzi do comecinho, do outro domingo até o outro domingo, então fechou uma semana completinha. Então, tudo que eu produzi, nessa semana, eu encaixei aqui. Inclusive, o tapetão que eu falei para vocês, como eu trabalhei dois dias dessa semana mesmo, para finalizar ele, eu também achei justo incluir ele, né, que eu fui fazendo ele aos poucos. Mas, para finalizar mesmo, eu vou ter pegado mesmo, dois dias em seguida, para terminar ele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, peça por peça, o que foi que eu produzi. Não vou falar o peso e as medidas, porque eu falei nos vlogs, né, só não fiz vlog dos panos de prata e nem desses tapetinhos. Mas, esses tapetinhos, é aquele modelo espiral, eu acho que vocês sabem, mais ou menos, aí, quanto ele pesa. Mas, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários o peso e a medida, mas é aquele tamanho padrão. Olha só, esses tapetinhos, gente, eu fiz eles, o espiral, com o square. Olha só, que lindo. Foi utilizando as minhas sobrinhas e, nesse tapetinho, eu vou estar cobrando 30 reais cada, porque ele ficou muito lindo, né, porque é com sobras, né. Eu, geralmente, cobro meus tapetinhos 40 reais, só que esses, é, ficaram menores. Então, eu vou cobrar 30 reais cada um, vou colocar ali, vou abrir aqui o outro. O que vocês acham do preço? Tá bom? Eu acho que tá bom. Rapidinho, eu fiz esses tapetes, um dia eu fiz dois e, no outro dia, eu terminei, comecei um e terminei, no outro dia. Aí, já fui para o tapetão. Olha só, que lindo, essas sobras. Mas, vocês veem que é das sobras mesmo, até os squares, são misturados, olha aí, ó. Uma sobrinha de nada, do amarelo, eu coloquei aqui, ó. Que lindo. Misturei, fui misturando, misturando e deu essa lindeza. Olha que resultado maravilhoso. Eu achei lindo. Então, já vai 60 reais. Eu também vou cobrar 30 nesse. Aí, esse aqui foi o último que eu fiz, olha. Que lindo. Foi das sobrinhas mesmo, hein, gente? Olha. Parece que esse ficou um pouco maior, mas também vai ser 30. Eu tô querendo fazer aqui um preço bem bacana essa semana. Olha. Gente, eu não vou falar as marcas, porque eu não me lembro. Porque, como era sobrinha, né? Tinha, tem as sobrinhas que é até bem pouquinho, eu não lembro que marca é. Então, eu não vou falar as marcas dos barbantes, por isso. Mas, eu sempre falo nos meus vídeos, né? Olha só, aqui meu tapetão. Não vai dar pra abrir aqui ele, porque é na cama. Mas, se você não viu a Índia, o vlog desse tapetão, faz um tour aí no meu canal, que você vai ver, achar ele aí. É o meu tapetão Espiral, o nome dele, Super Econômico. Então, esse tapetão eu vou estar cobrando R$190,00 aqui, nessa semana, na minha produção da semana. Por isso que ele está aqui junto, que eu finalizei essa semana. E olha só, gente. No sábado, eu nem ia trabalhar mais. Essa produção que eu vi até sexta-feira. Eu disse, tá bom, não vou fazer mais nada. Só que, eu tinha essa encomenda atrasada, que é dos panos de prato. Então, eu acelerei. No sábado, eu consegui fazer um. E ontem, eu terminei todos. Ontem, eu trabalhei o domingo inteiro nesses panos de prato. No domingo, ontem, eu consegui fazer cinco panos de prato. E no sábado, eu fiz só um. Porque no sábado, eu estava bem cansada mesmo. Olha só, que lindo. Só que, a minha encomenda, eu estava atrasada dos meus panos de prato. Eu tinha que entregar logo para a minha cliente. Então, eu acelerei no domingo para terminar logo. Olha só. Lindo, não é? Esse bico. E essa cor. O tamanho desse pano de prato. Não vou me lembrar agora. Porque eu corto aqui, ó. Aquela etiquetazinha que fica aqui atrás. Mas, eu recorto ela para não ficar com nenhuma falha aqui no pano. Eu acho que os pontos ficam meio estranhos. Então, eu corto. Aí, eu nem lembro. Sei que o comprimento é 78. A largura, eu não estou lembrada. Não sei se é 40 e pouco. Uma coisa assim, gente. Tá bom? Esse pano é muito bom. Olha só o material dele. A pintura é bem pintadinho. Lindo ele. Então, fiz esse. Como sempre, tem que ter essa maravilhosa coruja, né? Que ela é apaixonante. Eu mesmo fico apaixonada toda vez que eu faço ela. Esse casazinho de corujinha. Olha que lindo. Olha. Como sempre, eu faço o mesmo bico. Porque já está decorado. E anda mais rápido. Eu acho que foi por isso que eu consegui finalizar essa encomenda ontem mesmo, né? Esses panos de prato, os seis, eu vendi por 40 reais. Porque já é para a minha cliente fixa. Ela já tinha comprado outras coisas, né? Muitas encomendas. E já tinha pedido aqueles outros seis panos de prato que eu fiz aí no vídeo mostrando. Então, eu fiz para ela por 40 reais os seis. Mas eu cobro cada paninho de prato de 18 reais. E dois eu faço por 15. O meu valor dos panos de prato é esse. E eu estou tentando manter, né? Estou usando mais aqui essa linha de polipropileno. Porque é mais em conta. Olha só. Ali já foi dois. E ali os outros três é tudo no polipropileno. Só essa eu coloquei no fio ano. Olha que lindo. Muito linda essa cor. Esse pano ficou maravilhoso. Eu amei esse. Amei todos. E vocês gostaram mais de quê? Mais de qual? Estampa de qual cor? Deixa aí nos comentários, tá bom? Então, já vai três panos. Esse aqui é a mesma estampa daquele ali, do cupcake. Só que eu, para não ficar igual, eu quis diferenciar o bico. Olha só. A cor. Esse é no fio de polipropileno. É a grossa. Aquela linha mais grossinha. Não é a fina. Olha só. Que verde maravilhoso. Não é, minha gente? Aqui também foi usando a sobra do fio de polipropileno. Que eu já tinha aqui todos abertos. Só não esse daqui, ó. Esse daqui estava todo fechadinho. Esse aqui foi o último, gente. Eu já terminei ele à noite. Por isso que ainda falta arrematar. Olha só. Ainda vou arrematar, tirar foto, para poder embalar e mandar para a cliente. Mas eu espero que eu consiga enviar ainda hoje ou amanhã. Olha só. Só esse aqui estava fechado. Porque eu achei que super combinava com as uvas. Essa cor. Que é a violeta. É. Do fio de polipropileno. Raíza grossa. É a violeta. Se você quiser comprar dessa mesma cor. Já está aí o nome. Violeta. Olha que lindo. Eu amei essa cor, minha gente. Foi o derradeiro, né? Que eu fiz. Já fiz à noite. Terminei. Era umas nove e pouco da noite. Esse bico. Esse barradinho. Para finalizar essa encomendada. Da ontem mesmo. Porque hoje. Eu já vou começar em outra encomenda. Graças a Deus, né? Essa semana eu estou cheia aqui de encomenda. E vou trabalhar bastante. Então, se você não é inscrito no meu canal. Se inscreve. Toca no sininho. Para todas. Para chegar a todos os meus vídeos. No seu telefone. No seu telefone. Aí. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like. Porque eu vou estar trazendo mais novidades aqui. Olha só isso. Como ficou lindo. Geleia de goiaba. Lindo, não é? Olha só que beleza. E porque eu consegui produzir. Nina. Como foi que você conseguiu produzir tanta coisa em uma semana? Olha só, gente. Eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz. Eu larguei meu outro trabalho. Por umas coisas que me aconteceram aí. Uns problemas pessoais. Então, larguei meu outro trabalho. E agora, eu estou só no crochê. Na casa. E com os filhos. Com dois filhos. Cuidando dos filhos, né? Meus filhos já são grandes. Não dão tanto trabalho. Graças a Deus. Já passou essa fase. Minha filha tem 12 anos. E o meu filho pequeno tem 8. Então, já é uma idade boa, né? Então, eles não dão tanto trabalho. Aí, eu estou tendo agora mais tempo para os crochês. Por isso que essa semana eu produzi bastante. Olha só. Para mim, isso é bastante, né? Porque eu nunca produzi tanta coisa assim. Então, foi por isso que eu consegui. E graças a Deus, né? Fêndios, agora eu vou conseguir mais ainda. Porque eu estou agora só no crochê mesmo. E espero que eu consiga vender todas as peças que eu estou fazendo. Porque agora só depende do crochê para tudo, né? As minhas despesas vão ser somente do crochê. Então, aí, é um desafio, né? Que eu vou estar aí passando por esse desafio. Espero que eu consiga, né? Com fé em Deus, vou conseguir. Porque eu estou trabalhando bastante aqui no crochê. Me esforcei muito essa semana. E quero estar sempre me esforçando aí, né? O máximo que eu puder. Porque também eu não vou me matar. Só porque a minha renda é do crochê. Vou me matar. Vamos acabar de trabalhar. Não. Também vou conseguir. Vou estar tirando aí um tempo para eu, né? Descansar. Quero ver se eu tiro aí ou sábado ou domingo. Para eu descansar, né? Em aspas. Porque a gente tira um dia, mas fica caçando coisa para fazer, né? Dentro de casa. E é trabalho que nunca acaba de dona de casa, como vocês sabem. Mas, tirar um tempo assim do crochê, né? Um dia, pelo menos. Para eu não ficar estressada. Até agora está tranquilo, né? Não estou me estressando, graças a Deus. Fiquei ontem até tarde para terminar essa encomenda. Foi tranquilo. Não me estressei. E é assim, gente. Estou aqui também para incentivar vocês, né? Que não é porque você só depende do crochê. Você abandonou tudo. Que você vai ficar louca, desesperada. Não. Vamos focar no crochê, né? Se a renda vai vir do crochê. Vamos focar no crochê. Levantar a cabeça e crochetar bastante. Confiar em Deus, né? Colocar Deus sempre à frente de tudo. Que vai dar tudo certo. Com fé em Deus. Em nome de Jesus. Se você colocar sempre Deus à frente das suas coisas. Vai dar tudo certo. E eu quero incentivar vocês com esse vlog aqui da semana. Por isso que eu não quis deixar de trazer. Hoje já é segunda. Não consegui gravar ontem. Né? Mas estou gravando hoje aqui o vídeo para vocês não ficarem sem esse incentivo. Que se eu conseguir produzir esse valor. Você também vai conseguir com fé em Deus. Ou até mais. Vai depender aí da sua rotina. É da sua velocidade, né? Que eu faz dois anos que eu estou no crochê. A minha velocidade ainda não é aquela velocidade extra rápida, né? Perdão. Eu sou rápida. Eu acho que eu sou rápida. Mas muito não. Como muitas crocheteiras de muitos anos aí, né? O telefone aqui balançando, né? A mão já está cansada. Ainda não tem nada de suporte. Nem tripé. Então, ignorem, né? Com fé em Deus. Um dia nós chegamos lá. Já vá deixando o like, tá bom? Não se esquece do like. Que é muito importante. Para ajudar a amiguinha. Compartilhe o vídeo. Me ajuda aí a divulgar meu canal. Que eu estou começando agora. Sou aqui a Nina. Do crochê da Nina. Se você está aqui caído de paraquedas, seja muito bem-vinda. Ou bem-vindo, né? Se você já é do meu canal, muito obrigada por permanecer nele. Fiel e firme. Sou muito grata a você que está aí assistindo do começo até o fim. Às vezes os vídeos são longos, mas faz parte, né? A gente começa a falar, tagarelar, né? Como diz aí a nossa amiga Gise. E é assim mesmo, né? Mas eu não podia deixar de trazer para vocês esse vídeo maravilhoso, gente. Então, vamos lá. Finalmente, eu vou falar para vocês quanto foi que eu consegui produzir nessa semana. Gente, a produção dessa semana foi 420 reais. Olha só que beleza, né? Que maravilha. Que bênção de Deus. Agora, só falta vender. Porque esse meu tapetão está pronta a entrega. Esses meus três tapetinhos também está a pronta a entrega. Então, venda certa só é aqui. Os panos de pratos, que já é uma encomenda, né? Graças a Deus finalizei. Consegui juntar aí o lucrando com as sobras para a pronta a entrega. Que foi aquelas duas produções que foi lucrando com as sobras aí da hashtag da Poliartes Crochê. E consegui auxiliar junto com eles, né? Com essa produção, a minha encomenda dos meus panos de pratos. Então, olha só que bênção, né? Então, não precisa você deixar de lado a sua encomenda. Faz a encomenda, né? Que é o principal, que já é a venda certa. Faz a encomenda. E assim que você finalizar a encomenda, parte para uma pronta a entrega. Vai lá na sua sobrinha. Pega a sobrinha que você tiver. Faz um tapete. Se não der para fazer dois, faz só um. Mas o importante é você fazer, não é? Não deixar de lado a sua pronta a entrega. Porque é muito importante. Às vezes chega gente... Já aconteceu comigo, sabe? Chega pessoas perguntando para mim se eu tenho alguma peça para mostrar por foto. Ou mostrar mesmo pessoalmente que vem aqui em casa. E eu não tenho nada. Aí a pessoa fica com aquela vergonha. Porque você não tem nada para mostrar. Então, isso eu não quero que aconteça mais comigo. Por isso que eu estou me esforçando, né? Sempre vou deixar aqui fazer uma encomenda. E vou auxiliar junto com a pronta a entrega. Só na semana que não der. Mas quando tiver dano, eu vou fazendo isso. E as minhas pronta a entrega, eu vou mostrar para vocês. Tudo junto no final do mês. Não sei se vou mostrar nesse final desse mês. Vou. Que já estamos bem no final, né? Vou fazer um vídeo mostrando tudo que eu estou aqui de peça acumulada na pronta a entrega. Se vocês quiserem ver esse vídeo, que eu faço esse vídeo. Deixa aí um comentário. Eu quero. Porque aí eu já sei que... Vou saber mais ou menos quantas pessoas vão querer ver esse vídeo, não é? Então, minha gente. O vídeo de hoje é isso. Muito obrigada a todos. Um beijo. E que Deus abençoe aí a nossa semana, a nossa família. Abençoe todos vocês que estão aqui. E muito obrigada por todo o carinho de vocês. Sou muito grata. Se inscreve. Deixa o like. Compartilha o vídeo. E me ajuda aí a divulgar meu canal, tá bom? Um beijo a todos e tchau.